E ae, papá! Beleza pura! Tô aqui! Espreguiçando, né? Tô com preguiça, papá! Quem não tem? Todo mundo tem preguiça! Eu tenho preguiça, sai do que, papá? Ó, primeira coisa, eu tenho preguiça de trabalhar! Tenho preguiça daquela mãe, bota o prato fervendo na nossa frente e nós já tem que comer, não, espera um pouco, entendeu? Tenho preguiça daquele cara que lhe dá um calção de futebol que ele não usa mais mas o elástico já estourou, você não arruma um calção, você arruma um problema Tenho preguiça também, sabe do que? Dessas pessoas que visualizam a mensagem no WhatsApp e não respondem nada Você fez a pergunta, a pessoa não responde, mas você viu que ela olhou Tenho preguiça de controle remoto sem pilha Rapaz, por que que vem precisando trocar pilha? Não! Já vem com pilha definitiva, pelo amor de Deus! Tenho preguiça de trabalhar, já falei isso? Tenho preguiça de lavar louça, pra quem lavar vai sujar de novo, entendeu? Não precisa Tenho preguiça de dormir, por quê? Porque aí dá uma preguiça de acordar Tenho preguiça daquela pessoa que só faz bumerangue Pra que só fazer bumerangue? Não, papá, vai dar uma continuidade na história Tenho preguiça também dessa pessoa que só posta foto de comida Nós não queremos saber o que você tá comendo, não, papá Quer dividir? Convide, convide que nós vamos comer junto Tenho preguiça, papá, dessas meninas que ficam postando foto semi-nua E botam uma legenda de Deus Mas não deixe de postar não, hein? É só preguiça Áudios longos no WhatsApp Não precisa passar de um minuto, pelo amor de Deus Pessoa fica dois minutos e meio Não, se for muito longa Grava um filme, nós aluga Tenho rave de e-mail longo É e-mail, é no meio Faz no médio, entendeu? Faz no meio Tenho preguiça no computador, entendeu? Você liga ele, ele demora pra ligar Ligou, tá ligado Não, ele fica loading, loading Fica se ajeitando Ajeitando o quê? Não saindo do lugar Me dá uma preguiça o quê? Você dá um clique num link Fica dez minutos pra abrir o link Não, papá, já fecha de novo, já era Perdeu Porra Caiu aí Passarinho já tá puto comigo lá de cima Tá jogando castanha Lazarento, seu passarinho Seu levinho É isso que você é Seu penoso, levinho Consegue nem dar um sorriso Porque o bico é duro Fique aí em cima Seu lazarento Ó, bico duro Não vai cagar, lazarento Eu vi piscando o Tobinha Lazarento, se cair aqui Eu vou ali, hein Só não vou atrás dele, sabe por quê? Porque dá uma preguiça, rapaz Subindo essa árvore E aí, agora Eu vou indo Que tá dando preguiça Até ficar com o braço erecto aqui E você, tem preguiça do quê? Conte aí Conte aqui embaixo Né, aqui embaixo Não sei como é que eu tô Conte Conte aí, papá Mustapara Nossa Fiquei com a costa dura agora Não sei como é que eu tô